Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha, sou filho do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Vai, vai, chama Apresenta o Brasil e pro mundo, Ed Natan E eu aqui, os três vaqueiros e o parceiro Raí É o rio, o filho do mato, chama Esse grifinho vai pegar, viu? Já tem... Vamos lá, você tem esse palito Chama Pro seu amor eu resolvi mandar Sair do lugar onde eu me criei Até tava tentado acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito É tão alto, tem pra quem eu já disfarce Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu Olha, eu sou filho do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Prometo te fazer feliz O seu amor eu decidi mudar Saí do lugar onde eu me criei Até tava tentado acostumar Você é prova viva que tentei Larguei minhas botinas, meu chapéu Tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito Então não tem por que usar disfarce Eu sou filho do mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu Se a gente vem morar mais eu É que eu vim lá no mato, sou vaqueiro bruto Meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis Prometo te fazer feliz Filho do mato Essa música é sua cara, meu amigo Rapaz, tá demais Se é louco, meu amigo Se foi pra mim Se foi pra mim Um grito do sucesso Um grito, um grito Vamos lá Essa já estou Uh, uh, uh Tchau, tchau